Olá, boa noite, bem-vindos ao Cidadania. E hoje vamos falar sobre o teatro e a inclusão. Qual o papel da arte na promoção da acessibilidade? O espetáculo infantil está destacando a inclusão de pessoas com deficiência visual e auditiva nas suas apresentações. E no Cidadania de hoje, nós vamos conhecer um pouco desse trabalho, nós vamos falar um pouco com as pessoas que estão produzindo esse trabalho que estreia amanhã aqui em Porto Alegre. Nós estamos recebendo a atriz Lolita Goldschmidt e também a audiodescritora Mimi Aragon. Bom, elas vão nos falar sobre o espetáculo Menina do Cabelo Vermelho, que está em cartaz e usa recursos de audiodescrição e também tradução em libras. E comigo aqui, no começo do programa inteiro, retornando das férias com muita energia, a colega Mariana Baia, boa noite também, Mariana. Boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados. E no início do programa, a gente sempre lembra que você aí de casa é nosso convidado para participar do Cidadania. Você pode participar, mandar seus comentários, sugestões, perguntas, através do nosso Facebook, facebook.com.br cidadania.tv E entra lá, curte a nossa página, faça suas sugestões, suas perguntas. Ou você pode interagir com o programa também, através do nosso telefone, 3230 1530. Estamos esperando a sua participação. E como, né, Maris? Com certeza. Mas deixa eu dar, então, boa noite também, as boas-vindas a vocês aqui no programa. Essa peça, né, ela se baseou num livro, acho que a Lolita, escrito pela própria Lolita, a menina do cabelo vermelho, tá aqui o livro. E eu queria te perguntar, assim, a preocupação, a peça, a preocupação, quando escreveste o livro, tu já tinha essa preocupação com a acessibilidade? Então, veio tudo junto, né? O livro, ele trata dessas diferenças da diversidade cultural, que é muito importante. ressalta as diferenças do mundo, as diferenças entre as pessoas, mesmo que sejam da mesma sociedade. Então, a acessibilidade, ela entrou junto. Um desejo de poder fazer esse espetáculo pra todo mundo, né? Então, claro, a gente estreou a peça no primeiro momento e já mantivemos o contato pra fazer a audiodescrição, as libras, pra que pudesse realmente ser inclusiva. Então, eu posso te responder que sim, que tava junto desde o início. Porque é a história de uma menina de cabelo vermelho. Que mora em um preto e branco. Então, ela é diferente de todo mundo nesse lugar, mas ela tem muitos sonhos, muitos pensamentos. Então, um dia, ela vai brincar e cada vez que ela sonha, ela vai ficando leve. Um dia, um vento bate forte e ela voa. E nessa viagem fantástica, ela vai passar por determinados lugares, diferentes lugares, diferentes culturas. E o mundo vai se apresentar rico e diferente, diversificado, como ele é. Então, não tinha como não colocar a acessibilidade no espetáculo. Porque ela tá aí. Isso. Mariana. Como é que surgiu, então, essa preocupação com a acessibilidade? Já foi desde o processo em que vocês pensaram a montagem do espetáculo? Ou isso surgiu agora? Como é que foi? Então, a gente começou pensando que gostaria de colocar esses recursos. No início, eu não dominava muito bem. O que seria a audiodescrição? Libras já conhecia um pouco mais. Então, eu fui fazer um curso de extensão de audiodescrição e me apaixonei absolutamente pelo recurso. E disse, eu quero fazer isso. Isso é bacana. E trouxe pra Diana Manente, que é minha sócia, da companhia da Las Brujas. Disse, ó, Diana, tá aqui, vamos fazer. E aí a gente encontrou a Mimi, encontrou o pessoal da Tagarelas. E foi um encontro lindo. E aí elas nos deram absolutamente todo o suporte pra fazer. E eu comecei a me aventurar nesse roteiro, cheia de medo no início, né? Porque muda muito. Muda muito. E é uma experiência artística diferente. Agora, nos ensaios, pra audiodescrição, é riquíssimo. Tanto pro ator, quanto eu acho que vai ser pro público. Mimi, como é que funciona? Tu poderia explicar pra gente como é que funciona a audiodescrição no teatro? Só pro público entender? A gente faz um, na verdade, a gente faz uma leitura, né, Lolita, do que é, dos elementos que são visuais do espetáculo, né? E descreve esses elementos, descreve os cenários, descreve os figurinos, a caracterização dos personagens, né? A própria ação dos personagens. E faz um roteiro prévio, né? Quem faz isso são os próprios atores, os próprios personagens. Ou isso vai ser feito... Não, isso, na verdade, quem fez foi a Lolita, que já dominava o espetáculo, né? Ela fez essa descrição. A gente fez uma revisão, que já tem uma experiência um pouco maior na linguagem da audiodescrição. A gente fez essa revisão do roteiro dela. Esse roteiro tá pronto já, a gente tá ensaiando com ele, com o elenco. Então, a gente não... A descrição é feita ao vivo, mas a partir de um roteiro que tá pronto já. A gente não faz a descrição, a gente não descreve ao vivo. Não se improvisa ao vivo, né? E essa tradução, ela é feita pra todo o público no teatro, ou especificamente pra algumas pessoas? Existe fone de ouvido ou não? Como é que vai acontecer? Na Menina do Cabelo Vermelho, a gente vai fazer... Foi uma opção da Las Brujas, da Lolita, da Diana, de fazer a audiodescrição aberta. Todo mundo que estiver no teatro vai escutar essa descrição, né? Fala um pouquinho, Lolita, sobre essa. Essa nossa ideia de fazer aberta, a gente gostaria de ser multiplicador do recurso também. Então, nesse primeiro momento, como eu não dominava e não sabia direito do que se tratava, assim como aconteceu comigo, tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é. Então, um dos desejos era também poder multiplicar, dizer, olha, é isso aqui, a gente quer que todo mundo escute, né? E então vai ser aberta, vai ser uma experiência bem linda, né? Inclusive pra nós, que estamos escutando o tempo todo no palco. Vocês acham que isso pode ter até um efeito multiplicador? Porque muita gente ouve, muita gente ainda não sabe o que é audiodescrição. E no momento em que vai acompanhar uma peça de teatro, e que vai se surpreender ali com mais esse recurso, acha que isso pode multiplicar pra que outros espetáculos também façam, pra que outras pessoas também exijam? A experiência que a gente vem tendo é que as pessoas, quando conhecem o recurso, se encantam, se apaixonam. Porque, na verdade, a audiodescrição foi criada num primeiro momento pra facilitar o entendimento das pessoas com deficiência visual. Mas hoje a gente sabe que o recurso, ele facilita o entendimento de todo mundo, ele favorece a todo mundo. Ele é um recurso de acesso universal a qualquer produto, bem, enfim, evento cultural. Então as pessoas se encantam. De que forma, Mimile, pode beneficiar outras pessoas, além desse público com deficiência visual? É uma descrição objetiva das cenas, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm problema cognitivo, ou as pessoas que estão com problemas neurológicos, as pessoas que estão, às vezes, desatentas, que não estão prestando atenção a algum elemento, quando a gente descreve, a gente chama a atenção pra aquele elemento que não estava sendo muito percebido naquela hora. Então isso acaba enriquecendo a narrativa, né, Lolita? A gente nos ensaios agora percebeu que o próprio diretor não tinha percebido alguns elementos do cenário, enfim. Por exemplo, assim. Escreveu que tem um tapete ou que tem uma mesa. Na verdade, também as sensações. Tem uma cena específica, que é uma cena que se passa na África, que é projetado umas sombras na cortina do fundo. E o diretor disse pra nós, o diretor Daniel Colim, ele disse, nossa, eu olhava essa sombra e pra mim ela era como galhos de árvore. E a gente descreve como um zebrado, porque pro nosso olho, o olho do roteiro, é um desenho de zebra no fundo. Então ele disse, nossa, eu não tinha visto, mas agora vocês falando, eu tô achando que é zebra. E é muito bacana, porque também, como a gente coloca no teatro, ela vem junto com esse olhar de quem criou o roteiro também. Não tem como não passar pelas nossas sensações. Então vai ter algum momento que eu vou te dizer que o lugar ficou mais frio. Como que eu posso descrever isso? Sim, porque ele ficou mais frio pela luz, pela movimentação cênica, pela mudança de cenário. Então a gente traz também essa riqueza de como eu enxergo o espetáculo, como a gente decidiu colocar ali. Então nesse sentido, pra mim, tá sendo incrível poder rever a menina com olhos de fora, porque enfim, eu também, eu faço parte da peça, eu faço a menina do cabelo vermelho. Eu tô disfarçada hoje aqui. Mas enfim, poder olhar mesmo de fora e ter essa visão de fora e de dentro. Então pra mim, tá muito bacana. Qual o significado pra ti, Lolita, de poder trazer uma peça que já trata dessas questões de diferenças, agora com acessibilidade pra todos os públicos? Quer dizer, vocês estão lá encenando, atuando, mas estão atingindo a todos. Claro. Eu acho importantíssimo, né? Enfim, só por se tratar de um espetáculo infantil e poder tratar de questões tão importantes, tão difíceis também de serem trabalhadas, porque a gente tem que ir devagarinho em certas questões. Eu acho incrível. Eu sempre gosto de dizer que se a gente pretende mudar o mundo, a gente tem que começar pela infância. Porque é ali que a gente planta a semente, né? Então, pra gente, da Las Brujas, tá sendo muito especial poder começar esse trabalho ali na criança, mas no pai da criança, tio, avô que foi junto, que também vai poder abrir esse leque de possibilidades e de enxergar um mundo diferente, né? Em termos de produção, há um investimento muito maior? Como é que funciona isso? Até pra que outros grupos que pretendam, assim, se colocar... Existe um investimento. Tudo exige um investimento. Mas a gente teve uma super sorte também de firmar uma parceria, né? Porque o teatro é delicado, né? A gente trata os recursos que tem, vai tentando. A gente não trabalha com o ideal ainda, né? De financeiro. Mas, então, a gente fecha as parcerias e acredita junto. Mas é possível. Mais pessoas estão acreditando, isso é que importa. Sim. O importante é que a gente tenha a vontade de fazer. Que a gente tenha a vontade de realmente se apoderar desses recursos e de inserir no grupo e no pensamento das pessoas. Aí a gente consegue com recurso financeiro, sem recurso financeiro, com amor. Enfim, a gente vai fazer. E como é que vocês notam, assim, essa importância da audiodescrição já na infância? Quer dizer, pro público infanto-juvenil começar agora a ir ao teatro com acessibilidade. Crianças cegas, crianças com baixa visão estão podendo ir lá assistir a menina do cabelo vermelho. Daqui a pouco vão poder assistir outras peças também com audiodescrição. Como é que tu nota a importância disso? Ah, isso é super significativo. Assim, a gente percebe que, embora a gente tenha um quarto da população brasileira com algum tipo de deficiência, algum tipo e grau de deficiência, e desse percentual, a maioria seja de pessoas com deficiência visual, a gente sabe que as pessoas não têm a cultura de ir ao teatro, de ir ao cinema, porque não existe produto adaptado, né? Então, os pais dessas crianças que vão ao teatro amanhã, vão ter oportunidade, eles não foram ao teatro ou ao cinema quando eram crianças, né? E é muito bacana a gente poder estar dando acesso hoje, porque esses pequenininhos que vão amanhã, eles vão crescer já com essa vontade de ir ao teatro. Quer dizer, eles foram pequenininhos e vão crescer e vão dizer, escuta, eu fui pequenininho, eu vou querer continuar indo ao teatro, ao cinema. Então, essa geração vai estar diferente, né? Eles vão ter os filhos deles e as coisas, a gente acredita que vão mudar daqui pra frente. Vão demandando, né? A gente acredita mesmo. Mas, Mimi, Mariana, Lolita, vou convidar vocês, olha só, um telespectador nosso, através do Facebook, o Felipe, Felipe Mianes, dá a parabeniza toda a iniciativa, parabeniza a vocês, é claro, pela iniciativa, e diz, tomara que outros tantos produtores culturais também entendam que a acessibilidade faz bem pra todo mundo. E que é mais do que um custo, por isso que eu falei aqui contigo, né? É um respeito ao público e à sua diversidade. Acessibilidade e arte é sempre tocante. É, verdade. É lindas palavras. O incentivo, né? O incentivo aí é essa coisa, por isso que eu toquei contigo nessa questão do investimento em produção, que isso é óbvio que vai ter um retorno na formação do público, nas pessoas que vão se sensibilizar amanhã. Inclusive aqui no Cidadania, né, Helena, a gente sempre comenta questões de acessibilidade, toda sexta-feira a gente traz temas aqui relevantes sobre esse assunto, e em alguns quadros aqui a gente já trouxe mães com deficiência visual que queriam levar seus filhos ao teatro, ao cinema, a algum espetáculo, e não tinham acesso. Então não apenas as crianças, mas também os pais que vão levar esses filhos amanhã, pais com deficiência, também vão poder acompanhar o espetáculo de forma plena e acessível e se divertir com os filhos, né? Vão poder estar juntos, né? Isso é bacana, gente. Poder proporcionar entretenimento pra todo mundo. Pra família toda. Gente, a gente já continua conversando, vamos continuar um bate-papo aí, só que agora é hora de acompanhar um pouquinho a programação da TVE, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.